Estagnado na minha volta as sombras, o que sobra é sua câmera é distração Tempo corre, não surfei na onda, faltou energia pra sair do chão Grão de areia nesse mar de monstros, onde tudo se resume em frustração Fica feio dizer que deu certo quando nem tô perto da minha imensidão Pare e pensa se compensa ser fiel ao calmo eterno como pecador Dar ouvidos a quem te limita é tipo jogar merda no ventilador Ser feliz não é questão de sorte, já encarei a morte como um sofredor Se as angústias se tornarem rimas, morreria ao norte como vencedor Liberdade anda tão distante que as cobranças só se multiplicam Precisa bater um tempo sozinho, mas sozinho há tempos eu não fico Gançonado vejo apenas seres sushis transitando em solo rico Acabando com uma profecia que por toda vida me dedico Na beira do abismo pronto pra pular Tô cagando pra regras feitas pra burlar Que saia a eternidade atrás de um bom lugar Com a cabeça no limbo eu ando devagar Na beira do abismo pronto pra pular Tô cagando pra regras feitas pra burlar Que saia a eternidade atrás de um bom lugar Com a cabeça no limbo eu ando devagar Pobre homem morre cedo, dominado pelo próprio medo Ansiedade é filha da puta faz de seu destino um matírio azedo Depressão não é brinquedo, brinca com a cabeça do sujeito Leva o hábito de maneira ilógica, mal histórico mantido em segredo Seu corpo na gaveta foi deixado pro goveiro Banquete com capeta, sangue, pele de cordeiro Apático e sacastigo, diabo, veste interno Eu tive essa visão topado na frente do espelho Posse é frete, década de desespero Atrás de crescimento estagnado, verdadeiro Quem sabe eu seja conjurado como um justiceiro Que morreu pelo fim de um desespero rotineiro Na beira do abismo pronto pra pular Tô cagando pra regras feitas pra burlar Que saia a eternidade atrás de um bom lugar Com a cabeça no limbo eu ando devagar Na beira do abismo pronto pra pular Tô cagando pra regras feitas pra burlar Que saia a eternidade atrás de um bom lugar Com a cabeça no limbo eu ando devagar Com a cabeça no limbo eu ando devagar